Fala meu povo ligado aqui no Games DSX Hoje estamos aqui então com mais uma parte do nosso detonado do game Castlevania Curse of Darkness Vamos aqui então continuando Um pouco de demora né pessoal Mas como eu já falei para vocês ali eu tentei explicar Que eu ando ali na correria, muito trabalho e estudo também está bem puxado Aí eu não ando tendo muito tempo de fazer vídeos pessoal Mas não se preocupem, não desistimos ainda, estamos aí Então nós estamos voltando, olha ali o mapa pessoal 97.93% Se eu não me engano essa aqui é a primeira fase que nós vamos conseguir completar ela a 100% Como agora não tem mais o que trancar né pessoal Temos todos os ID's Os chaves digamos né, para completar as fases E aqui então pessoal, 100% complete Finalmente conseguimos completar uma Vamos aqui então continuando Vamos ir aqui para a máquina de teletransporte Agora então pessoal, nós temos que voltar Em outra fase que nós já passamos A Cordova Town Só que a Center aqui ó Não a Subúrbio Vamos lá então E então ó pessoal, nós temos que vir para cá ó Usamos o poder do nosso diabinho E pronto Passamos a fase Agora podemos já colocar outro ID Vou colocar a fadinha aqui para abrir o baú Aí então Aí então uma Damascus Steel Vamos ver se podemos fazer alguma coisa Ó Temos White Steel Foil 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 Vamos fazer aqui Ih, estamos sem o bronze Por isso não conseguimos fazer Então vamos pular Vamos ver o Machado Ó o Machado tem 3 aqui para fazer Pogstone O Ether E a Steel Aqui então A Frying Pan Essa aqui pessoal Ela é uma das Das armas que você precisa Especialmente para evoluir o O ID Abobra Como eu já mostrei um tutorial para vocês Para as fases rei dele Aí precisa desse aqui Dessa frigideira aqui bem esquisita Da Lança da Morte Que eu vou mostrar também como foi Já mostrei num tutorial como fazer ela E tem mais uma que eu acabei me esquecendo agora Mas eu falo para vocês no decorrer do detonato Aqui nos falta o Carbon Steel Vamos ver aqui o Gano Mas para fazer a Short Lord Precisa o bronze Não vamos conseguir também Vamos ver a Lança Aqui Zazu Mata Prontinho Aqui então Ah, precisa de uma Aquamarine Não vamos conseguir fazer também Aqui Bambuizord Bambu Lance E Oro Shao Kun Precisa de 5 de cada um Precisa de 5 de cada um Vamos ver se eu consigo fazer o Bambuizord Consigo Melhor pessoal 5 e 5 de cada um Vamos fazer aqui então É rapidinho Pronto Esse já foi A Oro Shao Kun Oro Shao Kun aqui que nós roubamos da Arpi Aqui Bambuizord Bambu Lance Oro Shao Kun Aí está então O Nio Ibo O Nio Ibo Ataque 15 Não é muito forte Né pessoal Mas aí já fazendo eles Aqui podemos fazer Pneclo Duster E White Steel Vamos ver aqui Metal Glove Muito bom Metal Glove aqui Aqui Metal Glove e Red Steel Oro Shao Kun Iron Shoe Fist Quem olha Street Fighter Vai achar o parecido Lá A Garra do Veigan Aqui Pogstone e Aether Falta o Pogstone Vamos ver aqui ó Podemos fazer bastante chapéus aqui Little Helm e Aether Aí o Dengallon Hat Chapeuzinho aí de Cowboy E nos chapéus aqui tem uns chapéus meio engraçados pessoal Aqui é a Jade Assuntares Nós vamos fazer a Stone Mask Essas máscaras pessoal Como eu já mostrei no tutorial né Você vai fazendo essas máscaras meio engraçadas Ali você vai conseguindo depois Pra fazer a cabeça digamos da abóbora Que você precisa pra Conseguir destrancar o Ideabóbora lá Aqui o Salet e o Red Steel Vamos usar o Salet que nós estamos usando né Warmat Vamos ver aqui se tem mais algum Salet Galact Helm Litter Helm Falta o Bronze Então agora vamos lá Vamos ver aqui se tem alguma armadura Dois Red Steel Field Armor Vamos ver aqui Dá pra fazer esse aqui também Mais dois White Steel Plate Maio E aqui falta o Carbon Steel Vamos lá então nos equipar Com as novas armaduras Warmat foi pra 60 Muito bom E aqui foi pra 72 Melhorou bastante agora a defesa do Hector Então vamos continuando Ali a Maguinha tá meio louca né Soltando bombas sem ter Inimigo ali Então agora vamos dirigindo para a próxima fase Aí está então a famosa Aiolun Ruins Nessa fase aqui pessoal Que nós vamos precisar Das habilidades dessa Maguinha aí Dessa Fadinha digamos Que nós evoluímos ela especificamente pra esse lado Porque nós precisamos das habilidades dela E é nessa fase que nós vamos usar Sem o poder dela não se consegue completar essa fase 100% No próximo salve que eu Achar pessoal Então eu vou ir lá fazer um novo Magmad Porque pra fase em... A próxima fase se eu não me engano é Infinite Corridor Nós precisamos de um poder especifico que é o Brute Force Level 2 Pra abrir uma porta bem grande lá que tem Já me perguntaram até daquela porta como que se abre Precisa da... A habilidade Brute Force Level 2 Aí eu vou... Próximo salve aqui que eu achar Aí eu vou ir... Ir lá fazer um novo Magmad Pra treinar ele Pra conseguir esse poder Como a nossa Fadinha já está em... No modo... Modo Rainha né Digamos dela Aí ela não precisa mais... Evoluir Podem ver que aqui vem bastante dos... Dead Lord Eles que são muito bons para treinar É os monstros que eu mais recomendo pra treinar é os... Dead Lord Vamos dar uma olhadinha no mapa Vamos dar uma olhadinha no mapa Uhum... Vamos seguindo em frente Aqui mais deles Dos nossos amiguinhos... Necromancer Mais parecidos do... Com uma cara de pato Então achamos uma coxa de galinha Aí a Fadinha agora vai nos dar então... Devil Shard Agora aqui tu aumenta mais um level Aqui estava... Estava faltando pra abrir a porta Ainda tem mais um lá Esses necromancer eles são meio chatos Que eles ficam nos cantos escondidos Difícil de achar Aí a nossa Fadinha ganhou então mais um poder Refresh Se eu não me engano pessoal Esse poder é quando... Os inimigos... A... Acertam o... Um curso lá O Poison em você Aí ela usa o Refresh Aí você... Volta ao modo normal Por um lado é bom que daí você não precisa... Gastar lá os seus... Seus itens A própria Fadinha já faz isso Que os nossos amiguinhos... Assassins zumbi Matando vários deles que nós conseguimos a... Material Jade Que é bem importante para fazer aquelas mascaras né Digamos que engraçadas Aqui Ainda tem mais um ali Ainda tem mais um ali Prontinho Vamos continuando Aqui mais deles Prontinho Prontinho Vamos continuando aqui pessoal Aqui pessoal Onde tem mais um ali Um ali Um ali Um ali Um ali Prontinho Vamos continuando aqui pessoal Não perder muito tempo Nessa fase aqui vem muito desses Um dead lord ali, assassins zumbi Eles não vem em pouca quantidade A maioria das vezes eles vem em uma grande quantidade Ai se ficar tentando matar todos vai demorar muito Por isso em algumas horas eu vou meio que dar uma fugida Prontinho Tem mais um Isso me acertou em cheio Ai Vou me mandar aqui então pessoal Senão vamos perder muito tempo E eu vou terminar meu vídeo por aqui pessoal Não se esqueça de entrar no blog www.gamesesx.blogspot.com E clique em gostei lá nos nossos vídeos Para ajudar na divulgação Valeu pessoal